Bem-vindo ao Rick Trip! Esse aqui é mais um vídeo pra vocês Chegando aqui no Magic Run Vamos acompanhar aqui mais esse dia Pra vocês darem uma olhada aqui como está hoje Cheia pra caramba Nem começou ainda Vamos ver o que tem lá no fundo Tem já o palco pro pessoal fazer aquecimento Tem aqui os painéis pra tirar foto Eu não vi o pessoal aqui ainda Pra quem gosta de massagem tem massagem também Pra quem gosta de massagem tem massagem também É Chegou a Mickey e a Minnie aqui Tá lá no fundo Nós estamos muito felizes Se vocês puderem ouvir aqui hoje Viu? É isso Estamos felizes ou não estamos galera? Estou muito feliz com a presença de tantos meninos e meninas Papais e mamães também Tantas pessoas juntas Celebrando este dia mágico Nós estamos me chamando ao palco A presença dela Na professora Estela Criger Faz Barulho Eeeeeeeeeee! Bom dia! Vamos aquecer pessoal! Vamos preparar esse corpo pra corrida? Vambora! Tem bastante paio aqui hoje. Bastante paio! Vamos fazer um feliz dia dos pais aí. E aí, atenção. Eu vou fazer uma regressiva de 10. Vocês me ajudam aí? Me ajudam aí? Minha galera vai ter que me ajudar também, tá bom? E aí, atenção. Me ajuda todo mundo. Jair, jair. 3, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos começar. Tá filmando? Tá rolando um vídeo na Senhora Largada. Pra ficar bonito, geral, levanta meu cabrito. Vamos lá, vamos lá. Começando aqui, deu largada, tá correndo pelo menos. Vamos ver até onde vai. Vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá. Seguinte, você que não está acostumado a correr, pra não evitar um pouco a bagunça, o lado esquerdo sempre deixa pra quem está correndo. Isso atrapalha pra caramba, mano. A gente tem que ficar cortando o caminho pra evitar o tumulto. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Tá acabando. Vamos lá. Acabando já. Sem desanimar. Sem desanimar. Vamos correndo. Fui mais dois. Voltam seis. Vambora. Vambora. Aqui marcou pra mim. Já deu três quilômetros, mas não tem nem sinal de plaquinha aqui. Vambora. Nossa, meia conta aqui. Falta cinco. Isso. Passo nem uma conta já. Acho que é cinco. Vambora. Vamos lá, amiguinhos. Vamos lá, amiguinhos. Já tá pouco. Foi metade. Mais quatro. Vambora. Quatro quilômetros. Faltam três. Vambora. Faltam três. Fazendo boleiro no pé. Vambora. Portal da mini. Muito bem. Continua assim. Vambora. Falta dois. Falta dois. Vambora. Falta um. Falta um. Falta um. Falta um. Vamos lá. Só um. Finalizar aqui. Quarenta e quatro minutos. Vinte e oito. Oito KM Magic Run. Concluído. Isso aí. Parabéns pra todo mundo. Vamos pegar a medalhinha agora. Deu bolha no pé aqui. Tô andando. Sentindo a bola estalar aqui. Troquei o tênis. Isso que dá. Tênis novo. Devia ter acostumado antes. Mas. Tá valendo. Pra se divertir. Pra quem não gosta de correr. Bom motivo pra começar a correr. Pra quem já gosta. É uma ótima corrida. Porque. Com temática. Basta. É fácil. Tem Kuchinaki. Vamos lá, que se entregar chip você não recebe medalha. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Tá aí, chipzinho, água de coco, obrigado, manguinha de coco, não, obrigado, lanche não quero. Eles dão uma manguinha de coco e um lanchinho e a medalha. Isso aí. Vamos ver se a gente encontra o Mickey agora, agradecer ele pela prova. Bora. Isso aí, pessoal. Isso aqui, então, foi o Magic Run, 8 quilômetros. E se você gostou do vídeo, já dá o like aí, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Depois tem mais vídeos aí pra vocês. Até mais. Vamos fazer diferente, vamos passar a ir lá. Não, não. Olha, olha. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Música Pessoal, isso aqui ó, é caminhada agora, na caminhada sempre tem um pessoal que vem fantasiado, dá uma olhada A Cruella e a, sei lá como chama, a irmã da Elsa lá, se vocês estão vendo A caminhada, o pessoal vem aí, bem fantasiado, pra correr já é meio complicado, mas tem que se divertir um pouquinho O pessoal vem se divertir também aqui Fica a dica aí, quem quiser fazer a corrida e a caminhada Tem gente bem fantasiada pra cá É sempre a prisa